Após toda a treta por causa do embargo, The Sgony finalmente foi lançado, o jogo teve um lançamento desastroso, pois já no primeiro dia tem uma atualização de 21 GB, como muitas pessoas aqui no Brasil ainda não tem uma internet muito boa, pode ser que demore um dia inteiro para baixar a atualização. Além disso você vai ter que reservar um bom espaço no seu HD para o jogo. Mas o pior não foi isso. O youtuber Cidão dos Games relatou em seu Twitter que teve problemas com a atualização. Ele disse, eu atualizei os 20 GB do The Sgony só para ele fazer meu PS4 desligar duas vezes seguidas, como se eu tivesse tirado ele da tomada. Sério, que porra de pet é esse que faz o jogo crachar o console inteiro? E ainda corrompe o último save criado. Ainda bem que é salvo várias vezes. Pé que pé mano. Além disso um seguidor dele disse, tô vendo várias pessoas reclamar desse problema. E não é só abaixando o pet, durante o jogo também, o console desliga do nada e corrompe os dados salvos. Além da atualização o jogo ainda corrompe seu save. É para matar qualquer um de raiva mesmo. Além disso, muitas pessoas estão fazendo análises ruins do jogo, as principais queixas são jogabilidade repetitiva, as atividades no jogo não são recompensadoras, o jogo contém muitos bugs, parecendo até um jogo não finalizado. Mecânicas de mira e de direção não são muito boas. A inteligência artificial não é muito boa. As animações do zubi são muito genéricas, bem sem graça. A história não é muito inspirada, e o jogo não traz nada de novo ao gênero de jogos de zubi, coisa que já temos muito hoje em dia, então para um se destacar tem que ser muito bom mesmo. O jogo está com uma nota dos críticos de 7.2 e dos usuários 7.4 no site Metacritic, que são notas bem baixas comparadas aos outros jogos exclusivos da Sony. Vale lembrar que ele foi mostrado pela primeira vez na 3 da Sony em 2016, então ficamos 3 anos esperando por ele, não tem como defender o jogo ser lançado com todos esses problemas. Por enquanto é isso, se gostou do vídeo clique no like e não se esquece de se inscrever.